Eu não tenho mais nada a perder, nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. Vocês decidem o que é certo e errado, da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Todo mundo é péssimo hoje em dia, é o que basta pra gente enlouquecer. Isso pode custar vidas. Faço todo dia por vocês e não ligam pra mim. Você já viu como é que é lá fora? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles não sabem não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos.